O que é que estás a achar da tenda eletrônica? Está suelendo, está suelendo. Está brutal? Bote! Muito louca, noite, muito louca na tenda eletrônica do Rock in Rio, apareçam. E esta tenda eletrônica vale a pena? Vale a pena, vale. Não passa a música daquela comercial que é só da rádio, acho que a música está muito boa e a malta está a estar desta festa. Está um espetáculo! Já está a bombar, pué? Está a estar muito divertido, está a ser ótimo, o pessoal é muito pequeno. Estou a achar que isto é um espetáculo? Só curtir! Aqui é só curtir!